Orando com Maria É uma semana especial onde nós estamos aí às vésperas do dia 12 e essa semana nós vamos fazer o Orando com Maria especial, pedindo as bênçãos da Mãe Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu e você somos filhos e filhas de Maria, temos a Mãe que cuida de todos nós. E hoje eu já quero convidar você nessa semana a colocar a tua vida, a tua história, debaixo da proteção da Mãe Aparecida. Aquela que intercede por nós, cuida de nós. Ela quis se manifestar aqui no nosso país, na cor negra, dizendo para nós, eu sou a Mãe de todos, sem distinção. Por isso agora coloque o teu coração, a tua vida, a tua história e vamos rezar com Maria. Ó Senhora Aparecida, é inesquecível o dia em que as redes lançadas nem um peixe traziam. O suor do nosso rosto escravo, oprimido e obrigada a conseguir tudo o que o feitor queria. Nossos braços cansados, nosso coração agoniado e nossos olhos não viam fruto do trabalho. Mas quem poderia saber, sem antes acontecer, o que Deus reservara? Em nosso coração se tinha uma confiança, Deus não nos desampara. E mais um pouco de teimosia, já quase no fim do dia, nas redes um sinal aparecia. Era o corpo de uma imagem sem a cabeça, que vinha em outro lance de rede logo a seguir. Era a imagem da Imaculada, a Virgem Maria. Essa palavra brotou de nossos lábios como uma verdadeira canção. A abundância dos peixes que vêm a seguir, era como uma procissão acompanhar a imagem tirada do rio Paraíba. Nós vos saudamos, ó bendita e querida Mãe Aparecida, em vossos 300 anos de bênçãos e de graças para com o nosso Brasil. Amém. Meu irmão, minha irmã, como aqueles humildes pescadores, nós rezamos assim, como João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia tiveram esta graça e receberam um tão belo presente. Hoje o Brasil e o mundo recebem este presente. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu convido a você agora a estender as suas mãos à Mãe Aparecida, para nós pedirmos a bênção para este dia, para nossa vida, nossa família. Vamos juntos? Bênção, Mãe Aparecida, abençoai a todos nós, abençoai o nosso Brasil. Mãe Aparecida, abençoai a todos nós, abençoai o nosso Brasil. Mãe Aparecida, abençoai a todos nós, abençoai a todos nós, abençoai o nosso Brasil. Obrigado.